Música Comeu uma pasta, senhora Que f*** Olha, comeu uma pasta Música 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 Sobe, galerinha, beleza Guenomim, cara Música Aí, chegou? Sayuri, matar? Conhece ela? Conheço Diz que vai chegar aqui pra jogar Pra fazer tudo acontecer aí Quero perguntar minha coisa, sabe jogar pex? Sei Comecei fazendo pex As minhas lives eram de pex Porque não tinha computador Oi gente Tudo bem com vocês? Estamos aqui com a Sayuri Então a gente vai conhecer, fazer algumas perguntas pra ela Pra conhecer mais ela, ela vai ser a nova moradora da casa Então, ela é streamer, né? Ela é streamer A gente vai jogar junto com os meninos Os Tcholas O Max também Então... Algumas perguntas pra gente conhecer um pouquinho mais ela Posso fazer a minha primeira pergunta? Primeira pergunta que eu tava com dúvida Quantos anos você tem? Eu tenho 22 22 anos Ok Perguntas Gui Onde você mora? São Bernardo do Campo Lógico Lógico Tu, Beto? Lanço Tenho não Pega um Eu tenho uma pergunta Aí, sério Quero saber, tipo assim Como ela lidar com o preconceito Depois que as pessoas descobrem, né? Como é que fala? Trans? Trans, né? Quero saber como é ela lidar com o preconceito hoje em dia Acho que a melhor forma é ignorar Porque... Não tem muito como lutar Tipo... Não vai acabar o preconceito amanhã Então... O melhor é tipo Ignorar e tentar fazer o máximo Para as pessoas terem respeito por você Porque... É isso Não dá pra brigar, tipo... Acabar o preconceito brigando e discutindo, sabe? É... É isso Conversa É o namorado ali? O que que é? É... É só ela É só ela Mas você vai morar aqui? O que que você acha disso aí? O que você acha? Caralho No... No momento tá sendo um pouco difícil, né? Porque a gente vai ficar bastante tempo sem se ver Mas desde o começo fui eu que apoiei ela a entrar na casa Ela ficou com medo porque ela não treina há muito tempo Já tinha pessoas que já treinavam há mais tempo Mas... Eu dou total apoio E eu quero que ela realize os sonhos delas e cresça Você acompanha o canal? Da Casa Maromba? Sim Eu que mostrei pra ela, inclusive O canal da Casa Maromba Ah, então... Eu que conheci Não, do Toguro você conheceu, da Casa Maromba eu te mostrei depois E... É isso Eu quero que ela realize os sonhos dela e consiga os objetivos Quais são as suas expectativas pra dentro da casa? Aqui dentro É... O principal é crescer, né? Porque é o meu objetivo Eu quero me manter com o meu trabalho Porque eu já tentei trabalhos em outros lugares e não dá muito certo E... É isso É crescer Fazer... Tentar ajudar o Toguro também Porque... Eu não quero só estar aqui pra me ajudar Porque eu acho que... Individualismo não dá muito certo Principalmente no Youtube Que você precisa ter parcerias Você precisa ter amizades E eu não conheço ninguém, né? Tô conhecendo agora Não vai ser ninguém do Youtube É isso Eu quero crescer Tipo... Treinar, fazer dieta, essas coisas pra você, né? Você tem interesse em fazer dieta? É... Você já faz academia? Como é isso? Ah, eu tenho interesse Não sei se vai dar muito certo, né? Porque eu bloqueei o meu testosterona Então... Pra mim crescer vai ter que ser tipo... Vou ter que treinar 5 vezes mais que você Mas você gosta ou você quer... A sua ideia é só jogar mesmo? Não, eu quero treinar também Bom... Eu não sei explicar É um sentimento, entendeu? Tipo... Não tem como explicar Mas a decisão... Eu tive a decisão quando eu fui morar mais... Sozinha Que minha mãe tinha acabado de falecer E aí eu comecei a morar sozinha E eu falei assim... É o momento certo Antes eu já sabia Mas eu não queria contar Porque... Tipo... Eu não sabia como que minha mãe ia lidar E tipo... Ela já tava... Bom... Ela tava meio... Ela já tava quase falecendo E... Tem isso quando você solta um negócio desse Você não sabe se você vai estragar os últimos dias dela Ou se ela vai ficar feliz Então... Eu esperei ela falecer E quando eu fui morar sozinha Eu comecei a tomar os hormônios Fiz essa transição Foi isso Isso faz quanto tempo? Faz... 3 anos 3 anos 3 anos Meu sonho é isso É... Ter o meu trabalho Porque eu sempre quis Tipo... Não depender de ninguém Porque ultimamente Eu tô dependendo do meu pai E... Eu não quero isso Porque... Assim... Eu tenho 22 anos Então... Eu me sinto meio que uma inútil Aí eu acabo querendo trabalhar Eu gosto bastante de jogos Eu comecei com o Youtube Mas... Sempre gostei de... De jogos Então... Eu falei assim... Vou tentar fazer streaming O Matheus me apoiou muito Se ele não tivesse me apoiado Acho que eu não estaria com o computador Hoje em dia Consegui comprar o computador Por causa das pessoas que me ajudaram Então... O meu sonho é esse É... Fazer o meu trabalho dar certo Ser alguém na vida Faz quanto tempo que você... Trabalha como streamer? Com streamer Faz um... Mais ou menos... Um ano e meio Eu acho Que eu abri o meu canal Na Twitch Porém eu voltei Faz pouco tempo Então... Não sei Faz um ano Mais ou menos... Acho que por aí Faz um ano Legal Então é isso pessoal Se vocês tem algumas dúvidas Ou curiosidades Sobre a Sayuri Deixa aqui nos comentários Comentários positivos E construtivos Por favor E... É isso Seja bem vindo A Casa Maromba Todo mundo tá bem contente Com você aqui Queremos te conhecer mais Espero que você seja muito... Fique a vontade Se sinta em casa mesmo Tentar Principalmente com uma câmera Vem na minha cara Assim... Entendeu? Ah isso aqui você acostuma Fala aí sim É... Tem que acostuma Lá dentro A gente também tá se acostumando ainda Às vezes você tá abrindo o olho Acordando e ele já tá Às vezes a pessoa tá dormindo Aí eu já chego lá Fazendo um monte tipo A cara da pessoa Tipo assim... Eu também joguei o campeonato mundial e perdi Ganhou ter Em primeiro lugar Pô... Mentira né? Mas é... Você tava acreditando nesse cara? Eu não sei É conta de pescadores E o Beto? Você ganhou o fim da vida Beto? Ainda nada Vai ganhar Eu consegui 100 mil O Beto tem uma coisa que ninguém que da casa tem ainda Não Só o próprio Louco tem O Beto tem 100 mil seguidores no canal dele Fazer nada Eu peço a postar né? Sabe? Eu vou passar pra tiago Tem canal? Qual é o seu canal? Tem canal, saíram e mataram É... Você posta gameplay? Não... Não, mas eu preciso postar Tá todo mundo pedindo Se postar mais é... Blog? É... Blog Falando algumas coisas que eu penso Legal Agora tem tudo pra fazer gameplay Os PCs são monstros Sim, tem mais dois computadores chegando aí Mais algumas... Algumas tecnologias aí que eu não sei o nome né? E também a gente pode estar disponibilizando o canal da casa Maromba Que tem 200 mil inscritos aí pra fazer um dia específico só disso Campeonato de jogo É grande Não, tem um Apex, só que meu computador não tá abrindo a origem A origem A origem E aí, vai começar a malhar agora? Colocar o shape Será que a dor do sal maior que o docene? Que? A dor do sal as costas? Não Não Já vou falar pra vocês, ó É o seguinte Tipo, a questão de organização, né? Pra fazer Se a gente combinar Cada um faz a sua parte Pra poder desenvolver Porque... Você sabe, é muito trampo Então... Cada um fica responsável por uma coisa E faz acontecer Fechou? Realmente pode ficar à vontade aí Seja bem-vinda Bem-vinda à casa Maromba O que? Boa partida? É Claro O jogo mata mata É... Falei pra ele também Pra jogar A gente tava jogando Não tá funcionando no meu computador Não sei porquê Parou Já fiz isso A gente tava A gente tava A gente tava Ó O cupom gringa O cupom gringa A gente vai fazer uma cirurgia, né? O cupom gringa Pode adquirir essa bermuda aqui Aquela blusa muito bonita Entendeu? O cupom gringa, cara Você pode concorrer a uma semana na gringa Com o Toguro Com tudo pago, cara Ó Tá vendo aquele cara ali, ó Ô Guilherme, Guilherme Guilherme Faz um merchan Faz um merchan Cupom gringa Não é cupom gringa não O nome tá funcionando Cupom gringa? Cupom gringa Cupom gringa Cupom gringa Cancelou Cancelou Três meses cancelaram Cupom gringa Cupom gringa Uma semana Olá pessoal Meu nome é Guilherme Você pode usar meu cupom Guilherme Com o Toguro Com o Toguro Com o Toguro Toguro é meu amigo Você pode viajar? Guilherme Guilherme Ele é gay, cara Para tudo, cara Olha o robôzão passando Stop, mano Stop, stop, stop Olha o robôzão passando na rua Com o Toguro Cob úUS Com o Toguro Com o Toguro Entrou Com o Toguro O do Nogo prepares Com o Toguro MILY A CIDADE NO BRASIL